Quem me dará um louro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre, bons amigos de nasceram ter fé Amigos pra sempre, pra sempre amigos se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha intenção? E se eu me perder pelo caminho Quem me dará a mão? Foi Deus quem consagra você Para sermos bons amigos de um só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram ter fé Amigos pra sempre, pra sempre amigos se Deus quiser Amigos pra sempre, pra sempre amigos se Deus quiser Amigos pra sempre, pra sempre amigos se Deus quiser Amigos pra sempre, para sempre, Amigos pra sempre, meus amigos se Deus quiser E dar a tua mão pra mim quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me derrotar Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não quiser te entender Foi Deus quem te deixou pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre amigos que Deus quiser Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre amigos que Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha decisão E se eu cair pelo caminho, quem me dará a mão Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos no seu coração Por isso eu estou aqui Quando tudo parecer, quando tudo parecer sem solução Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre amigos que Deus quiser Amigos pra sempre, para sempre amigos que Deus quiser Amigos pra sempre, para sempre amigos que Deus quiser Amigos pra sempre, para sempre Amigos pra sempre, bons amigos que Deus quiser Amigos pra sempre, bons amigos que Deus quiser Amigos, passei Os amigos que nasceram e da fé Amigos, passei Para ser amigos que Deus quiser Amigos, passei Os amigos que nasceram e da fé Amigos, passei Para ser amigos que Deus quiser Amigos, passei Amigos, fazerem Boas amigas financeiras Pela frente Amigos, fazerem Para sempre, tendo sim Se Deus quiser Amigos, fazerem Amigos, fazerem Amigos, fazerem Para sempre, tendo sim Se Deus quiser Amigos, fazerem Boas amigas financeiras Pela frente Amigos, fazerem Para sempre, tendo sim Se Deus quiser Amigos, fazerem Amigos, fazerem Amigos, fazerem